Boa tarde a todos e todas. Eu estou dando início à nossa gravação. Hoje, por alguma razão que eu ainda desconheço, estou sem acesso à minha webcam. A webcam não está comunicando, então a gente vai só de áudio e não de vídeo. Porém, pelo que eu pude testar anteriormente, o compartilhamento da tela está ok. Então, acho que dá para a gente tocar para que vocês possam acompanhar a nossa conversa de hoje. Então, hoje, dia 30, estamos acabando o mês de junho. Nós vamos com o nosso encontro até 14, eu acho, de agosto. Até a segunda semana de agosto. E ainda temos bastante temas para trabalhar juntos até esse finalzinho aí. Na semana passada, a gente teve a contribuição do professor Luiz Eduardo Anele, falando dos dinossauros, um pouquinho para nós. E hoje nós vamos trabalhar um tema que é para além dos dinossauros. Então, falaremos de todos os outros fósseis, ao menos um pouquinho, que não os dinossauros. Então, dúvidas que vocês venham a ter, questionamentos, vocês podem deixar aqui no chat, que sempre que der, eu estou olhando o chat aqui. Então, hoje, lá no Canvas, antes da gente começar, lá no Canvas, a cada semana... Opa, deixa eu compartilhar a tela aqui, para que vocês possam ver. Compartilhar. Aqui. Bom, então, esse é o nosso ambiente virtual de aprendizagem, né? E nós já estamos no quarto módulo. Então, temos aqui o primeiro módulo, o segundo módulo, o terceiro módulo. E para hoje, iniciando a semana, aqui nós temos o nosso quarto módulo. Então, a gente tem um roteiro de atividades, duas sugestões de PDF para que vocês façam a leitura, um link que está dentro do fórum, para que vocês possam acessar, posterior a essa aula. E, quando a gente finalizar a aula, eu vou explicar um pouquinho melhor o que nós vamos fazer no fórum dessa semana, ok? O link para a aula, que é o que nós estamos realizando agora, é sempre o mesmo, tá, gente? E aqui é a minha sala da webconferência. Então, é sempre o mesmo. Quando, às vezes, não dá tempo de eu mandar o e-mail anterior à aula para avisar, é sempre o mesmo. Você pode entrar aqui no Canvas e pegar o link para participar da conferência, ok? Então, assim que a gente finalizar, eu venho no quarto módulo aqui para mostrar um pouquinho o que nós vamos fazer no fórum. Então, vamos lá. Para hoje, então, nós vamos trabalhar um pouquinho aqui o tema para além dos dinossauros, né? Então, qual que é a ideia da gente trabalhar para além dos dinossauros? Reconhecer um pouquinho do que nós temos ao longo de todo o registro geológico, ao longo de todo o intervalo de tempo geológico, né? Em termos de... Em termos de... Ah, não, a tela não foi compartilhada ainda. Obrigada, pessoal. Era para estar compartilhada. Não vai. Ah, agora vai. Nossa, agora tem umas 10 telas aparecendo aqui. Pessoal, agora apareceu a tela, né? Agora foi. Obrigada, Gabriel, Gustavo, Kelvin. Foi, Daniel. Vamos ver se agora aparece. Vê se vocês enxergam o meu PowerPoint aí, ó. Semana 4 para além de dinossauros. Foi? Ok. Então, vamos lá. Então, a ideia é a gente trabalhar todo o restante, né? Porque nós exploramos na semana passada o apelo que os dinossauros têm, né? Sem sombra de dúvidas, vai além do apelo midiático, né? Ele é, com toda certeza, o elemento principal de todo... De toda pessoa que gosta de pré-história, né? Tem... É como o professor Anneli falou, né? Tem quem não gosta de futebol, tem quem não gosta... Mas quem não gosta de dinossauro é raro da gente encontrar. Então, hoje nós vamos trabalhar todo o restante. Uma pincelada daquilo que pode ser encontrado, daquilo que pode ser estudado, né? No âmbito da paleontologia. Tá, todo mundo entrou. Então, lá vamos nós. Para isso, a primeira ideia que a gente não pode esquecer é com relação às unidades de tempo, né? Que são escalonadas naquilo que a gente chama de coluna do tempo geológico. Então, eu coloquei essa coluna aqui para vocês, para que vocês possam sempre se posicionar, né? Como que a gente faz a leitura? A leitura a gente pega sempre da maior escala para a menor. Então, por exemplo, um período tem algumas épocas, uma era tem alguns períodos, e um eon tem algumas eras, tá? A maior fatia de tempo, o maior intervalo de tempo é o eon. Dentro do eon tem uma era, dentro de cada era, período, dentro de cada período, alguns no caso, né? Só para o seno, só algumas épocas, tá? Normalmente, a unidade de tempo expressa é em milhões de anos, então é sempre em milhões de anos atrás. E quando a gente encontra uma coluna do tempo, geralmente a gente faz a leitura de baixo para cima. Por quê? Aqui embaixo é a posição mais anterior, então é o início de toda a história. E nós estamos aqui, ó, no holoceno, finalzinho, nos zero milhões de anos, nos dias atuais, tá? Então, aqui, esta fatiazinha se refere aos dias de hoje. Aí a gente vai contando, uns tempos atrás, né? Os principais eventos, os principais acontecimentos, ok? Esta coluna resume alguns dos grandes eventos, alguns dos grandes surgimentos, só para vocês verem aqui, ó. Na idade do Paleozoico, nós temos bastante diversificação, se a gente for ver, de invertebrados. A gente vai falar um pouquinho hoje, tá? Mas como que eu leio, né? Na verdade, a Terra tem 4,5 mil... Não, 4.566, mais ou menos, né? Essas idades, elas sofrem calibrações e alterações e atualizações a cada ano, praticamente, né? Mas eu tenho aqui 4.500 milhões, só para usar a mesma escala. O que significa dizer 4,5 bilhões, tá? Então, ao longo de 4,5 bilhões de anos, nós temos toda a história de construção do planeta, né? A rocha mais antiga, ela data desta idade aqui. Aí nós temos um longo intervalo de tempo de praticamente 4 bilhões, né? De anos, porque apenas há 545 milhões de anos atrás, é que nós vamos começar a era... Ou, desculpem, o eon fanerozoico, que é quando a vida se torna aparente, visível. Visível por quê? Porque aí nós vamos ter uma certa abundância de fósseis. E essa abundância de fósseis reflete a diversificação da vida. A diversificação dos metazoários e plantas e a grande quantidade de filos que nós conhecemos atualmente surgiu aqui nesse comecinho do paleozoico, tá? Sempre que eu falar paleozoico, eu estou me referindo à vida antiga, paleozoico, que é a vida intermediária, exatamente onde nós tivemos os grandes dinossauros e os grandes répteis, né? Cetáceo, Jurássico, Triássico. E senozoico é a vida moderna, que se refere mais à atualidade, né? Desde o paleoceno até o holoceno, ok? Antes disso, tudo antigamente era chamado de pré-cambriano, né? O eon arqueano e proterozoico também podem ser conhecidos, às vezes, em alguns livros didáticos. Ainda nós temos essa monumentoatura, que trata tudo de pré-cambriano. Que é o período onde nós temos, a partir de 2 bilhões de anos, nós temos o surgimento aí, de 3 até bilhões de anos, nós temos o surgimento das primeiras organismos multicelulares e células eucariontes, né? Primeiras procariontes, depois eucariontes. E isso vai dar todo o desenvolvimento para a vida multicelular, tá? Deixa eu dar uma olhadinha se tem alguém chegando. Ainda não. Papo. Eons. Sim. Sim, esses eons. Peraí, antes disso. O áudio parou? O áudio tá ok? Tá, né? Tá, tudo bem. É porque eu tô sem a câmera, fica mais difícil. Os eons, depois a gente pode tratar todas as dúvidas, mas eu já posso te falar que o radiano, ele é sim. E arqueano, que é o outro, Gustavo. Esse cauteano não entrou em vigor ainda não, tá? É uma loucura mesmo imaginar, né? Porque se a gente for imaginar bilhões e bilhões de anos, a gente não consegue nem imaginar bilhões de reais que a gente poderia pegar, né? O dinheiro em mãos. Imagina o tempo, que é tão... Tão abstrato, né? Pra uma criança, então, mais ainda, né? Todas as crianças acham que adultos de 20 anos são muito velhos, né? Então, é tudo muito relativo e a questão da escala de tempo realmente é uma abstração muito grande que a gente tem que fazer. E muitas vezes o nosso cérebro não é capaz dessa abstração, não. Então, é mais interessante que a gente conheça a ordem dos acontecimentos do que a gente registra, de fato, a idade em milhões de anos. Só quem trabalha no dia a dia com um período específico é que vai saber mais ou menos ali o intervalo, tá? Tem gente que trabalha com o devoniano, tá acostumado com o intervalo de tempo do devoniano, mas não está habituado com o intervalo de tempo do cetáceo, por exemplo, né? Então, existe essa dificuldade mesmo, uma loucura. Mas as datações permitem que a gente calibre, né? Tanto datações absolutas quanto datações relativas, né? Ser mais velho ou mais novo do que algum evento geológico ou tectônico que seja possível de ser datado, tá bom? E assim vai se construindo a escala do tempo geológico. Bom, todos os metazoários, eles surgem, né? No momento ali do Cambriano, então deixa eu voltar aqui. Todos os metazoários, né? Essa primeira fauna de metazoários grandes vai surgir nessa passagem do proterozoico para o fanerozoico. É aquilo que a gente conhece um pouquinho como explosão cambriana da vida. Aqui nós vamos ter uma grande diversidade e uma irradiação biológica. E já é a partir desse momento que a gente observa o registro de todos os metazoários, tá? Quem são os metazoários? Só para a gente lembrar, né? São todos os multicelulares, eucariontes e heterotróficos, né? Eles não produzem o seu próprio alimento. Aqueles que produzem o seu próprio alimento são as plantas. Quem não produz os seus próprios alimentos são os animais. Também conhecidos como metazoas. Então, hoje, né? Nós vamos ver aqui. Aqui está o ramozinho aqui, ó. Dos cordados, que são todos os vertebrados, e todo o restante de invertebrados. Tá? Nós não teremos condições de falar de cada grupinho desse daqui. Nós vamos apenas tecer alguns comentários sobre o padrão que tem de mais abundância no registro. Senão, eu ficaria horas e horas falando com você aqui. Também falaremos um pouquinho das plantas. Alguns dos seus grandes passos evolutivos, né? A maior diversificação, aonde que aconteceu. Se a gente for ver angiosperma, que são todas as plantas com flores, né? Frutos bem protegidos, elas se irradiaram já durante o mesozoico. Então, tem um finalzinho do mesozoico para o início do senozoico, tá? Nós temos uma pequena flor, microflora, aqui do finalzinho. Mas já é no começo do senozoico em que elas vão ser mais abundantes. Então, o grupo que é mais abundante na paisagem hoje não foi no passado. No passado, nós tínhamos outros grandes grupos mais abundantes, tá? Deixa eu dar uma visitada lá no... Não tem mais ninguém para chegar. É, então, ela some, que é o... Mas, às vezes, eu preciso ocultar a página. Não sei. Vamos lá. Bom, pessoal, então, assim, Nós temos vários grupos... Vou trocar ela de lado. Nós temos vários grupos, tá? De invertebrados para trabalhar. Vertebrados, eu vou falar só um tiquinho no final, porque já trabalhamos um pouco na semana passada. E, na verdade, Hoje, eu escolhi dois grupos de invertebrados para trazer para vocês, né? Eu acredito que a grande maioria já conhece. E eu escolhi esses dois não porque exatamente eu gosto muito, mas é porque eles foram os grupos mais abundantes aqui no paleozoico. Gente, então, eu vou ir trabalhar aqui, achei. No paleozoico. Não dá para trabalhar. Aqui. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho dos invertebrados desse período aqui, ó. Então, quando a gente começa o paleozoico, a partir do momento que nós temos a irradiação da vida, a vida floresce no ambiente marinho. Então, nós vamos ter uma série de filos, né? Sendo formados e organizados e sendo selecionados, inicialmente no ambiente marinho. Mais tardiamente, já do devoniano para cima aqui, é que nós vamos observar o processo de saída de alguns organismos do ambiente aquático, né? Do mar e alguns lagos, para a terra. Então, o que nós vemos hoje, né? Uma série de adaptações, inclusive nossa, para a vida em ambiente terrestre, nem sempre foi assim. Se nós voltássemos na máquina do tempo e visitássemos os ambientes do paleozoico inferior, que é o paleozoico inicial aqui de baixo, a gente veria quase que exclusivamente, se a gente fosse até o devoniano, pelo menos, o siluriano, o devoniano, a gente veria quase que exclusivamente a vida em ambiente marinho, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar falando um pouquinho sobre os braquiópodes, porque eles foram um grupo de invertebrados extremamente abundantes, tá? Em todas as bacias sedimentares, em todos os ambientes mundo afora. No Brasil, não é diferente. Todas as nossas bacias paleozoicas apresentam um rico registro de fósseis de braquiópodes, tá? Muitas vezes, algumas pessoas encontram esses organismos e podem acabar se confundindo, né? Quem são os braquiópodes? Eles são essas conchinhas aqui, todas essas conchinhas dessa amostra são os braquiópodes. É uma conchinha aqui que tem até os dentes marcados. Lembra muito o monosco bivalvio, mas só lembra, tá? Não é. Eles foram muito ricos nos ambientes marinhos. Então, definidos... Eles são vivos. Até hoje, nós encontramos formas viventes. Olha só. Esse é um braquiópode que está preso, afixado aqui num costão rochoso, né? Ele apresenta duas conchas, duas valvas, e enquanto ele está vivo, ele fica com essas duas valvas meio abertinhas para que o organismo possa fazer a troca de água, tá? Então, ele apresenta um órgão chamado lofóforo que, essencialmente, essa vista aqui, nós temos uma concha que foi retirada, a outra se manteve para mostrar toda a parte mole do organismo, tá? Então, o tal do lofóforo, ele é, essencialmente, um órgão que é todo ciliado, todo cheio de filamentos, todo enroladinho, e que, ao bater esses filamentos aqui, o animal consegue fazer, criar uma corrente nas proximidades de onde ele está. Então, ele cria uma corrente de água em que a água entra no organismo dele, trazendo nutrientes e oxigênio, e depois sai do organismo dele, levando todos os seus excrementos, tá? Então, diferentemente dos moluscos bivalves, né? O molusco bivalve, enquanto está vivo, as conchas ficam fechadinhas, porque eles desenvolveram outros órgãos para fazer esse papel que o lofóforo faz para a brachiópoda, tá? Que, no caso, de molusco bivalve, é sifão, mas aqui é o lofóforo, tá? Só são parecidos por apresentarem conchas. Só isso. É, ecologicamente, eles são parecidos. É mais um caso de convergência, né? Que a gente vai acabar vendo acontecer aqui. Então, para quem nunca viu, este é um brachiópode vivo. Mas notem... Vou ocultar. Mas notem que o brachiópode vivo, ele é raro, não é que ele é raro, ele tem pouco. Nós conhecemos apenas 300 espécies de brachiópodes viventes, catalogadas até então. Só que nós conhecemos mais de 30 mil brachiópodes catalogados em termos gerais. Ou seja, né? Os brachiópodes, eles são um grupo que apresentam muito mais espécies fósseis conhecidas do que espécies viventes atuais. Tá? E de fato, né? Se nós pudéssemos pegar a máquina do tempo, voltar lá na época, né? Do período paleozoico. E pudesse mergulhar nos mares do paleozoico, o que nós veríamos no fundo do mar seriam várias e várias conchinhas, que nem as conchinhas de praia que a gente vai hoje, só que na verdade, conchinhas de brachiópodes, não conchinhas de não conchinhas de bivaldes como nós vemos atualmente, tá bom? Então, vamos seguir. Deixa só eu colocar aqui na na... Deixa eu só colocar no bate-papo. Tá aqui. Henrique, né? Voltei. Inesquecível, né, Kelvin? Eu também. Nos meus campos, primeiros fósseis que eu coletei na vida foram brachiópodes. Então, eles são inesquecíveis. Rapidinho, agora eu vou passar um pouquinho mais pra vocês da paleocologia dos brachiópodes. Por que que eles são tão legais? Espera aí. Por que que eles são tão legais? Na verdade, brachiópoda foi um grupo de tamanho de sucesso evolutivo que eles apresentam uma diversidade incrível em termos de ecologias que eles conseguiram desenvolver, tá? Todos eles são filtradores, estavam no fundo do mar, óbvio, né? O lofóforo tá ali fazendo a sua função. Todos eles são césseis, portanto, eles não têm capacidade de locomoção junto ao fundo e todos eles são bem tônicos, ocupam ali a interface água-sedimento no fundo do mar, tá? É como as conchinhas que nós encontramos nas praias hoje em dia, ok? Só que eles têm uma diversidade muito grande em termos ecológicos, o que mostra o sucesso do grupo. Então, nós tínhamos aqui brachiópodes capazes de escavar o substrato, como essa língula, né? Entrava pelo substrato, depois se reorganiza. Língula é um grupo, é um gênero vivente até os dias atuais, então, a gente conhece muito bem esse hábito de escavação e realocação, né? Aqui na interface água-sedimento. Temos aqueles brachiópodes que são fixos em... através de pedículo, que é um músculo, né? Que liga a concha na porção externa, então, eles apresentam capacidade de fixação junto à costão rochoso, junto a um ambiente mais... em porções rígidas, Fundos de substratos duros em ambientes mais energéticos, por exemplo. Então, eles suportariam ambientes mais energéticos. Nós temos alguns grupos, né? De... de brachiópodes que são tidos como cimentados, eles colam uma das válvulas num substrato duro e deixam a outra livre para fazer a abertura e o fechamento para promover a circulação. É como se fossem ostras. Vejam, o hábito, a ecologia é a mesma, mas surgiu primeiro em brachiópoda, tá? Seriam as ostras do paleozoico. Porém, são brachiópodes, tá? Nós temos também aqueles que são inertes, então eles apresentariam um pedículo, né? Um pedículo in... Mas no caso ele é inerte, então na fase juvenil esse pedículo se fixa o indivíduo a um grãozinho de areia, porém o... na fase adulta o brachiópode cresce e aí o seu pedículo fica inerte, tá? Isso traz grandes contribuições para a paleocologia em termos de, por exemplo, a gente encontrar um animal desse, né? Fossilizado e poder inserir o ambiente em que ele vivia e o ambiente em que a rocha foi gerada, tá? Obviamente que por ser um filtrador, jamais um animal como esse que é inerte e não se fixa junto ao substrato, jamais ele poderia viver em zonas de intensa energia, né? Muitas ondas revolvendo o substrato. Então, esse é um clássico exemplo de um animal que vive em condições de águas calmas, porque senão ele, se ele fosse virado por corrente de fundo, ele não conseguiria se realocar, né? Temos também o caso de alguns estrofomenídeos, né? que é no permiano, na anterior, aí é um grande processo de extinção, que é um máximo de adaptação, né? Esses são os braquiópodos que conseguiram sobreviver na lama, tá? E para que eles não se afogassem, né? Ao fazer a sua corrente para alimentação junto à lama, eles desenvolveram uma série de espinhos em uma das conchas para que esses espinhos servissem de sustentação, né? De alavanca para subir um pouquinho a região das duas conchas e aí aí sim a corrente não geraria uma nuvem de argila que fosse capaz de entupir todo o lofóforo desse braquiópodos. Interessante também que todos esses espinhos eles são loucos, como se fossem tanudinhos, porque assim não aumenta o peso, né? O centro de massa da concha e aí se ficasse muito pesada também não seria selecionado porque provavelmente na lama uma concha muito pesada afundaria, também não seria eficiente. Então, nós temos aqui um exemplo máximo de adaptação que é um braquiópode vivendo exatamente na lama, né? Mas com todas as suas adaptações para a vida nesse ambiente, em termos de história geológica, se a gente for ver a diversidade do grupo ao longo do intervalo de tempo, nós podemos observar que o grupo de braquiópodes ele teve o seu máximo de diversidade durante o paleozoico, tá? Mas ele teve um decréscimo, né? Durante o mesozoico que permanece aqui no sanosóico. Então, se vocês me perguntarem existem braquiópodes vivos atualmente? Sim, existem, tá? Nós temos grupos de braquiópodes representantes de três grandes grupos vivos atualmente. Esses que estão vivos atualmente eles são remanescentes de um de uma crise muito grande que nós pudemos observar no grupo que aconteceu exatamente aqui na passagem do paleozoico para o mesozoico durante uma grande extinção em massa que não é a extinção dos dinossauros a extinção dos dinossauros está aqui, ó, tá? Do mesozoico para o cenozoico. Antes da extinção dos dinossauros nós tivemos uma grande extinção do permo triássico passagem do permiano para o triássico que teve uma degola muito grande em vários grupos, né? Vários sentiram e nunca mais retomaram. Então, o braquiópoda é um exemplo disso, é por isso que nós dizemos que o grupo ele é um grande representativo do paleozoico. Ok? Vamos seguindo. Bom, depois, né, de braquiópodes, como não falar de trinobitas, né? A grande o maior o grupo mais diversificado do paleozoico. São invertebrados. Existem duas capas possíveis de livro de paleontologia, né? A primeira é dinossauros, a segunda são os trilobitas, que é a maior o segundo grupo mais conhecido depois dos dinossauros pelo público em geral. Então, trilobitas, eles já estão extintos desde a extinção do permiano, tá? Aquela degola que quase acabou com os braquiópodes, para os trilobitas nós não tivemos a sorte, né, de ver nenhum trilobita depois, aí. Não temos nenhum grupo vivo, não deixou nenhum decidente direto, nós temos apenas alguns parentes, né? E por serem artrópodas, a gente consegue fazer as inferências. mas nem por estarem extintos serão esquecidos, né? Como eu disse, é um grupo de grande paixão também, tá? Então, os trilobitas, eles são artrópodes e eles recebem esse nome por serem trilobados, eles apresentam um lobo axial aqui no meio e um lobo pleural direito, um lobo pleural esquerdo, tá? O corpo é dividido, a simetria é dividida em três partes. Também são conhecidas três partes morfológicas aqui de céfalo, ou tórax aqui no meio e a peça fundida no final, pigídeo. Então, essas são as três divisões morfológicas. São conhecidas 17 mil espécies e são exclusivas do paleozóide, tá? Então, se eu mergulhasse no mar na época dos dinossauros, eu não encontraria nenhum trilobita. Se eu mergulhar hoje em qualquer oceano, eu também não encontro nenhum trilobita. Para ver trilobita nadando vivo, só nos mares paleozóicos. Então, a gente teria que recorrer aí aos filmes de ficção, né? Ou as reconstruções paleoecológicas, para a gente poder vê-los vivos, tá? Já disse, né? Ocefalotólico e o pedido, só destacando em cores, para que vocês possam visualizar. E aí, como que se dá a paleoecologia, tá? Aqui, a gente aplica muito o que nós conhecemos com os... as analogias, né? E a morfologia funcional. Tudo que nós conhecemos de artrópodes atuais, a gente aplica muito por conta da filogenia, né? De serem parentes, mas não existe nenhum trilobita vivo atualmente, para a gente poder olhar e encontrar, tá? São formas... Foram formas exclusivamente marinhas, podendo chegar de águas rasas e até regiões recifais. Aqui, o grupo teve muito sucesso ecológico também, então nós vamos ter desde águas mais profundas com formas que nem olhos tinham, até formas mais recifais, regiões rasas, zona trófica, né? E... com grande quantidade de luz e oxigênio, com olhos muito bem desenvolvidos, tá? As três características que o grupo apresenta de ter um corpo dorsal, a boca ventral e os olhos voltados para o dorso, indica que eles eram formas bentônicas, ou seja, de fundo e vagens, né? Caminhavam sobre o fundo, como se fossem as baratinhas do mar mesmo, né? O jeitão do corpo, mais algumas estruturas, indicam para a gente que a ecologia seria mais razoável supor de serem formas bentônicas vagens, tá? Isso porque eles apresentavam vários apêndices locomotores e respiratórios, né? Como é clássico de artrópoda ao longo de cada intervalinho do corpo aí. Bom, olha só um trilobita que legal. Nós temos aqui uma forma de um trilobita o fóssil e o seu desenho para visualização melhor, né? Vejam que esta estrutura de elevação ocular, veja esse olho que fantástico. nós temos olhos com lentes compostas, é sem sombra de dúvidas a primeira visão eficiente que nós temos no registro fóssil e o fato de nós termos essa visão eficiente fez dos nossos trilobitas grupos, inclusive grupos de hábito predador. Então, nós tivemos o sucesso não só em termos de ocupação de diversos ambientes, mas também em termos de ocupação de vários níveis da cadeia trófica. Nós temos evidências de trilobitas, de alguns grupos de trilobitas que foram inclusive predadores, tá? Nós temos outros que foram presas também. Então, nós temos esse com esse olho lindo aí com elevação ocular, esse todo espinhudo, né? Todo espinholento e com um detalhe da sua visão tudo isso daqui é o olho voltado para o dorso, né? Os olhos aqui voltado para o dorso do animal, né? Embaixo aqui, essa é uma visão dorsal, né? Visão dorsal. Aqui estaria o ventre, né? Que ainda tá na rocha. Então, o céfalo, aqui tá o tórax e essa parte fundida, o pigídeo, tá? Esse é um trilobita clássico de águas calmas, ou, desculpem, de águas agitadas, ricas em oxigênio e de águas translúcidas, né? Límpidas, zona rasa, ambiente marinho raso. Por que que a gente infere tudo isso, tipo de informação? Porque eu tenho um baita zoião aqui, ó, olha só, tá vendo? E esse seria, e nós temos uma glabela, que é uma estrutura que tá aqui no céfalo, muito desenvolvida. Esse cara foi um exímio predador, tá? Aqui nessa estrutura ficava, é que nem camarão hoje em dia, a câmara digestiva, né? O estômago, digamos assim, a câmara digestiva tá aqui dentro e o fato de nós termos, né, esse volume aumentado sugere um hábito de vida predador, um hábito alimentar predatório, tá? Então, os olhos ajudavam a caçar e as estruturas anatômicas favoreciam aí a predação. Então, nós temos de tudo nos trilobítios. Lembrando, né, que eles são artrópodes e nós também temos aqui, ó, nessa imagem os fósseis, né, do céfalo quase encostando aqui no pigídeo, tá? Sequência de enrolamento, né? Esse é um grupo de trilobítios, um fóssil, todo enroladinho. Ele também, a moda de um tatu bola, né, um tatu de jardim, ele tinha o hábito de enrolar-se. Por quê? A parte mole, a parte mais frágil desse organismo tá no ventre, né? Então, ao primeiro estresse ambiental, seja para redução de metabolismo, ou seja, para fuga de predadores, eles apresentariam um hábito de enrolar, tá? aqui nós temos um anomalocares, um outro grupo de artrópodas, que foram exclusivamente predadores, aí do paleozoico inferior, e que provavelmente comia trilobita. Nós temos uma série de trilobitas no registro fóssil com marcas de mordida, tá? O registro fóssil de trilobitas, ele é muito rico, porque a carapaça dele, ela é mineralizada, tá? Ela é fosfática, mas ela também tem um pouquinho de cálcio, então ela é fosfato de cálcio, né? Ela não é carbonato de cálcio, como as conchas duras, mas ela é carbonatada um pouquinho, tem um pouco de cálcio junto com o fosfato, tá? Então é aquela casquinha mais dura, tá? Teve um nível de calcificação aí, para que, e isso acabou favorecendo a sua preservação, ok? Só para a gente ver, então, um pouquinho da diversidade, né? Nós teríamos trilobitas tidos como predadores, predadores e escavadores, junto ao fundo, né? Do oceano, detritívoros, ou seja, aqueles caras que comem a matéria em decomposição, junto, que está ali na lama, pelágico, nós já teríamos alguns trilobitas, né? que apresentariam aí espinhos longos, já se alimentando do plâncton, filtradores, nós temos uma série de, eu tenho um grupo de trilobitas que apresenta uma expansão cefálica com uma série de fenestras, que são essas aberturas aqui, que promovem a circulação da água junto com o substrato, e aí faz com que ele, mesmo não tendo um aparato de filtração, né? Um órgão exclusivo para filtração, como nós vimos lá nos braquiópolis, ele teve uma adaptação aí e promove, né? O batimento aqui dos seus apêndices locomotores, ajudam a fazer com que crie-se uma corrente levando, trazendo água e levando a água junto com os seus excrementos e o CO2. Ela traz oxigênio e alimento, leva CO2 e excremento. Já para trilobitas, a história geológica, ela é mais curta, né? Ela é exclusivamente paleozoica. Então, ela vai ser do cambriano, quando surge o grupo, né? Até o finalzinho aqui do permiano. Nós vamos observar que a maior diversidade ela é do cambriano e do ordoviciano, aí no siluriano e devoniano já vai diminuindo um pouquinho. Durante o carbonífero e o permiano, o grupo já está bem restrito, já sofreu várias crises, até que chega no finalzinho do permiano e não resiste até os dias atuais. Tá? Qual que é o significado de nós termos um grande, uma grande diversidade para um grupo, né? O sucesso evolutivo em um determinado ambiente vai ser refletido na diversidade do grupo, né? Então, a gente vai ter grupos que eram esses agnostidas aqui, ó, não tinha nem olho, viviam em ambientes fundos, né? Anóxicos, com restrição alimentar, aí nós temos uns espinhos, muita ornamentação, aqueles fenestrados que eu mostrei para vocês anteriormente, esse é muito comum, no devoliano brasileiro, que é da família Facopídia, Facopídios, então, assim, toda a diversidade, ela reflete o sucesso do grupo, tá? Mas esse sucesso, ele durou exatamente o paleozóico, tá? Bom, nem só de invertebrados, né, vive a a nem só de invertebrados, viveu a paleontologia e vive a paleontologia brasileira, eu gosto muito dessa reconstrução aqui, porque ela coloca tudo no mesmo espaço, apesar de ter acontecido em linhas temporais distintas, tá? Então, nós temos aqui os primeiros organismos, o surgimento da diversidade de metazoa na água, a transição, né, a partir de uns grupos de peixes para a terra, até o surgimento de todos os tetrápodes, né, e o desenvolvimento também de hominídeos, é óbvio que para hominídeos desenvolver o seu ancestral estava aqui também, lá no paleozóico, tá? Mas é que eles vão predominar, né, o hominídeos em si, ele vai ser exclusivo do cenozóico, mas os seus ancestrais são, nós temos aqui mamíferos ancestrais que conviveram aqui com os dinossauros, por exemplo, tá? Tudo isso vai acontecer em terra não sem antes nós termos aí o desenvolvimento dos vegetais, que é o que vai aumentar a produtividade primária e favorecer o aumento de recursos, né, alimentares num novo ambiente, agora que é o ambiente de água, de terra, e com isso favorecer uma nova irradiação da vida, tá? Então, nós vamos ter, a partir do finalzinho do devoniano, a gente já tem uma configuração, no comecinho do devoniano, desculpem, nós já temos uma nova configuração no mundo, já tem aqui um gonduana, né, formado, e nós vamos encontrar um grande momento de regressão marinha, os mares estão ficando cada vez menores, então a vida que estava bombando, digamos assim, no mar, passa a ter uma competição muito alta, porque nós não temos espaço para todo mundo, uma vez que o mar está ficando menor diante da regressão marinha. Por outro lado, em terra, nós já temos uma disponibilidade de alimento maior, que já temos a chegada aí de vegetais, por exemplo, e algumas mudanças, né, no ciclo pedogênico, que acontece no continente, né, formação de solos, inclusive, e aí, altas taxas de competição que vão acontecer lá no mar, não só competição por espaço, mas também competição de presa predador. Tudo isso vai favorecer um novo cenário, e aí nós vamos acabar observando a conquista do ambiente terrestre, que é a saída da água para a terra. Isso acontece, né, o que eu acabei de falar, é um processo evolutivo, não acontece do dia para a noite, são vários processos, né, duram um tempo, aí, começa lá no devoniano, vai até permeando, dependendo do grupo que você estiver observando, e é um processo contínuo, né, se a gente for ver, a terrestrealização, ela envolve a sobrevivência dos organismos sem dependência da água, tá? Independência da água, no caso de vegetais, vai acontecer só nos grupos mais recentes, nos grupos mais próximos, né, angiospermos e diminospermos. E aí, se a gente for ver, nós vamos ter, primeiro, aqui lá no paleozoico, né, as briófitas, traqueófitas, seguindo aí no paleozoico, traqueófitas, alguns exemplares fósseis, que seriam as primeiras plantas primitivas, que nós temos conhecimento, tá? Aí, desenvolvimento de sementes, né, é um passo evolutivo fundamental para as plantas na questão, no quesito independência da água, e isso vai acontecer no devoniano, né, lá no paleozoico ainda, vamos seguir. No devoniano, a gente vai ver muita coisa acontecendo, então eu tenho surgimento de heterosporia, que vai ser importante para as sementes, agora eu vou ter a árvore, antes eu só tinha arbusto, e assim eu vou ver novas condições de acontecimento, tá? As grandes florestas petrificadas que nós temos conhecimento são aqui do carbonífero, exatamente o período posterior ao devoniano, e elas são de licófitas e esfenófitas na sua grande maioria, tá? Se a gente pegasse na terra, agora não no mar, mas na terra, e tirasse uma foto da paisagem do devoniano, nós veríamos essa coisa mais ou menos aí, né? Então não tem árvore ainda, tudo muito arborescente, tudo muito pantanoso, tudo muito próximo da água, tá? Diferente daquilo que nós vamos observar no carbonífero, estamos ali coftas, com as grandes florestas petrificadas, esfenófitas, né? Cheias de registro fóssil também, angiosperma que tá chegando, e essa é a paisagem que eu queria. É muito diferente aquela paisagem do comecinho do devoniano para essa aí no carbonífero. Aqui no carbonífero eu tenho copos de água alimentando, né? a vida ao seu redor, mas eu já tenho árvores e tenho alguns grupos com mais independência de água. E mais do que isso, eu já tenho tetrápodes juntos aqui. Na outra paisagem eu não tinha nenhum animal, eu tenho invertebrados, artrópodes e tetrápodes, que estão aqui, vertebrados, que já estão começando, iniciando a sua ocupação em terra. Essa é a primeira sequência, uma evidência mais antiga que nós temos de evidência de tetrápode. Essa rocha foi gerada em ambiente continental, né? E nós temos essa sequência de pegadas aí, já no devoniano mesmo, começando aí a chegada na conquista do ambiente terrestre. Certo? Para a gente olhar a relação de tetrápoda, a gente tem que ver toda a relação com os peixes, aqueles peixes que se desenvolveram o seu máximo da diversidade no devoniano, tá? Então, eu tenho, na explosão cambriana da vida, eu já tenho picaia, que é tipo um anfiosso do cambriano e, portanto, grupo irmão de vertebrados, cordata, né? vertebrata. E aí, eu vou ter os peixes sem mandíbulas e os peixes mandibulados. Mandíbula vai aparecendo o siloriano, tá? Então, eu tenho os agnatos, eu tenho grupos de peixes sem mandíbulas até hoje, tá? Mas os ostracodermes, que é esse grupo que eu estou representando, já está extinto. Aí, de repente, uma grande novidade evolutiva surge e muda toda a história desses peixes aqui. Então, eu vou ter o surgimento do peixe mandibulado, tá? E esse peixe mandibulado, ele vai ter uma grande vantagem no ambiente, exatamente por conta da mandíbula, e vai acabar diversificando em vários outros grupos. Então, eu vou ter placodermi, acantode, condríquites e osteíquites. Dentro de osteíquites, que são os peixes ósseos, estou passando para vocês, placodermi, acantode, com espinhos, condríquites, que são os cartilaginosos, e osteíquites. Dentro dos osteíquites, eu também, que são os ósseos, eu tenho dois grandes grupos, actinopiteríge e sarcopiteríge. É de dentro de sarcopiteríge que nós vamos observar uma série de transformações nas nadadeiras lobadas até os membros de tetrácoda, tá? Então, nós vamos ter os osteíquites com sarcopiteríge ou actinopiteríge. É daqui de dentro que vai sair toda a modificação até tetrácoda, a saída da água, né? Com os seus primeiros grupos, né? Acantostega e Ictiostega. Que nós tivemos uma série de transformações, né? Na nadadeira lobada até a sua, tivemos crescimento, rotação, né? E posição desses ossos até o desenvolvimento de um membro, ok? A cor aqui representa a homologia dos ossos, certo? Então, a tetrápodas como um todo vai acabar se desenvolvendo muito aqui na idade dos répteis, tá? Notem que é anterior, aqui nós temos os anfíbios, né? Eu acabei de mostrar, o carbonífero e permiana, a saídinha. Aí nós vamos ter os grandes répteis aqui, dinossauro e a turma toda, tá? Eles eram os que estavam em maior evidência no ambiente da época, mas nós tínhamos sinapsídeos aqui também, que são os ancestrais de mamíferos, ok? Mas eles ocupavam um papel nível trófico secundário, tá? O topo de cadeia era ocupado principalmente pelos grandes répteis. Aí, com a próxima extinção que vai acontecer, que é na passagem aqui do mesozoico para o cenozoico, os grandes répteis entram em declínio e aí nós teremos o florescer da idade dos mamíferos. Culminando aqui na parte mais recente, né? Não é o auge do desenvolvimento, mas é a parte mais recente com o desenvolvimento dos hominídeos, tá? Então, dinossauros estão aqui, ó, no mesozoico. É só uma parte da história. É uma parte muito interessante da história e viram muitas coisas acontecerem, como nós vimos na aula passada. Quem não esteve na aula passada pode acessar o link que eu disponibilizei lá no YouTube, tá? Mas, além disso, nós temos toda uma evidência registrada por todas as outras formas de vida que podem ser exploradas dentro da sala de aula para o ensino de ciências, né? Através da paleontologia, com o olhar na paleontologia. Tá bom? É isso, pessoal. Vamos lá para o bate-papo. Deixa eu ver aqui se tem alguém me chamando lá no chat. Cheguei. Deixa eu parar de compartilhar essa tela porque ele dá muito aí. Bom, pessoal, cheguei aqui no chat. Rapidão. A gente está sem tempo, né? Eu já vou quase esperar o tempo. Eu já estou liberando vocês. Eu vou só compartilhar novamente aqui no chat para eu mostrar para vocês a nossa atividade dessa semana. vamos passar lá no Canvas. Deixa eu passar aqui para vocês rapidinho. Atividade dessa semana. Deixa eu ver se está compartilhado. Está. A atividade dessa semana aqui no Canvas é o seguinte. Se vocês entrarem lá no roteiro... ... ... ... ... ... Conheçam um pouco mais sobre as bacias sedimentares brasileiras, tá? Então, eu deixei duas indicações para vocês aqui. Quem não tem muita familiarização ou familiaridade... Não é aqui, é aqui. ... Com a questão de bacia sedimentar, registro fóssil, eu deixei uma sugestão de leitura para vocês que fala sobre as bacias sedimentares marginais e as bacias sedimentares interiores, tá? Tudo isso são as bacias brasileiras. É do DNPM, fonte é confiável, está disponível em português. Então, só para a gente conhecer um pouquinho mais. Às vezes, você está lendo a bacia do Paraná. O que é a bacia do Paraná? A bacia do Araripe. O que é a bacia do Araripe? Obviamente, que o jargão utilizado é geologuês, né? Nós temos muita informação geológica e, às vezes, a gente não entende direito, mas o fórum está aí para a gente tirar essas dúvidas, ok? E aí, o fórum dessa semana é sobre o CIGEP. Não sei se todo mundo conhece, mas nós temos sítios geológicos e paleontológicos tombados no Brasil, tá? Então, vocês vão vasculhar esse site, esse link que eu coloquei aí para vocês e vocês vão desfrutar e conhecer as maravilhas do nosso patrimônio geológico e paleontológico brasileiro. Bom? E aí, depois, a gente vai utilizar essa informação nos próximos encontros ainda. Certo, pessoal? Ah! Geodiversidade! Quem oferece esse curso lá, Abel? Universidade Estadual de Ponta Grossa. É o Elvio? Professor Elvio? Ah! Ah! É o professor Elvio. É o Elvio. É, eu super indico. Indico de olhos fechados, tá? Não tem ninguém que conheça mais do devoniano brasileiro da formação da bacia Paraná que o professor Elvio Bocetti. E esse curso de biodiversidade, ele é presencial? Tá tendo alguma coisa? Ah! Vou dar uma olhada, hein? O Elvio é sempre bom. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham, como está a área de pesquisa? Tem tido investimento? Como assim? Eu? Se eu estou investindo? Abel, você está perguntando se eu estou investindo em pesquisa? Sim? Ah! Não tem, né? Nunca teve muito, agora tem menos ainda, mas a gente faz. paleontologia é muito barato de pesquisar, né? A gente não precisa de muitas ferramentas de ponta. Você com um martelo na mão e com um computador depois para escrever e boas fotos, você consegue fazer. Então, não para não, tá? Não para não. Aqui em Tuiutaba a gente está tocando, agora parou um pouco por conta aí do remoto, da pandemia, mas a gente tem tocado sim. Pessoal, eu vou encerrar a gravação, tá? Eu agradeço demais, ficou um pouco corrido hoje porque de fato falar do falinerozoico inteirinho, isso porque eu nem falei dessa explosão com o Adriano da Vida, hein? Falar do falinerozoico inteirinho é difícil demais em 40 minutos, mas estamos aí. Eu vou encerrar a gravação e a gente continua aqui no chat. tchau, tchau, tchau.